Bom, acho que a primeira pergunta é como é que se deu esse encontro, né? Como é que vocês resolveram montar esse duo aí? Como é que foi? Tem essa... A gente foi... A primeira vez que a gente tocou junto, realmente montou alguma coisa junto, foi no ano passado, vai fazer um ano e meio. Fez parte daquela amostra Reflexo do Rio, que reúne duos do mundo todo, né? E a curadora do projeto chamou a gente para fazer um duo. E a gente conversou por um e-mail, né? Trocou informações, ele mandou umas músicas para mim, eu mandei outras músicas para ele. A gente se encontrou no Rio e saiu, fez dois ensaios e fez esse show no Rio de Janeiro. Agora, esse encontro é um encontro de sotaques diferentes também, né? É, tem isso também. Eu sou do sul, trago esse acordeão um pouco de fronteira, né? Essa coisa, essa música mais... Mais com sotaque do sul mesmo e... Mas também já moro faz tempo aqui no sudeste e tal, então acaba fundindo a linguagem, né? E o Toninho também é um cara que vem do interior também, que traz essa música de raiz mesmo, né? E aí a gente acaba se influenciando muito por outros estilos, por outras... É dois músicos do interior que moram em cidade grande, né? É. Há muito tempo. Então você... Embora você tenha uma vivência grande de música do interior, você... Na cidade como São Paulo, no Rio de Janeiro, você acaba ouvindo... Se bem que no interior você já ouvia muita coisa... É. A gente se perche de músico, né? Que é do interior, mas ouve de tudo e gosta de tudo. Toca um pouco de jazz, improvisa, gosta de choro, gosta de música regional, gosta de... Gosta de música erudita, ouve de tudo. A sanfona aqui no Brasil, ela tem nomes diferentes de acordo com as regiões onde ela está, né? Os instrumentos de vocês são similares, assim? Como é que é isso aí? É o mesmo instrumento, né? Mas no sul, por exemplo, chama-se gaita. E a gaita que se chama aqui, ela é gaita de boca. Tem que especificar sempre. Gaita de boca ou gaita, que é essa aqui. Ou gaita ponto, que é aquela com botõezinhos e tal. No Nordeste já é sanfona. Mas o nome mesmo é acordeão. E no Brasil até se escreve acordeão, né? Com A e tio. Mas acho que o mais conhecido é sanfona, por conta do... Acho que Luiz Gonzaga, que difundiu mais o instrumento no país. E essa onda nordestina acabou prevalecendo, assim, como sanfona, né? O instrumento é mais conhecido como sanfona aqui no Brasil. Mas eles têm diferenças, assim, de... O acordeão de um para o outro, ele tem diferença de timbre, de afinação? Como é que é isso? De afinação, geralmente, conforme na Itália, geralmente a afinação é um pouco mais alta, né? Porque depende do hábito das orquestras do país afinarem, né? Geralmente vem a afinação um pouco mais alta. 4, 4, 2. Geralmente o lá é 440, né? Mas as orquestras, às vezes, afinam um pouco mais alta. Então o acordeão das fábricas também vem um pouco mais alta. Você vê que a afinação é igual, assim. Geralmente a gente afina o 4, 4, 1, 4, 4, 2, a mesma afinação. Tem umas diferenças de timbres, né? De fábrica. A minha é essa fábrica, a dele é outra fábrica. Então tem um timbre que é um pouco diferente. Às vezes usa um material um pouco diferente para fazer a palheta, ele já muda também. Já muda o timbre, né? Mas é um padrão igual, assim, nesses acordeões aqui. É, os registros, tem o mesmo número de registros, os mesmos tipos de timbres, mas... Quer dizer, aqui tem o violino, tem o harmônio, tem o órgão, igual a dele tem, mas... Por conta de ser outra fábrica, às vezes soa um pouco diferente, mas é similar, né? É o mesmo padrão, porque tem... Essas grandes tem uma caixa de ressonância que dá um som mais encorpado, né? Os aumentos têm essas maiores, que é um padrão bacana. Chama-se caçoto. É uma caixa de ressonância que tem dentro do acordeão. Tem uns que tem e tem outros que não. Os de vocês tem? Os nossos tem, é. Para a gente poder manter o mesmo padrão. É, e são grandes, né? É. Que todo mundo quer, né? Quando você começa, ah, um dia eu vou ter esse instrumento. Com caçoto. Com caçoto, com caixa de ressonância. É. E agora a gente tem isso. É. Que beleza. Vamos falar um pouco da formação de cada um. Toninho, você estava falando aqui antes da gente começar a entrevista, dessa coisa de fazer... Nesse projeto sonora, né? Que é acordeão de concerto. O que é isso, um acordeão de concerto? Até tem um no texto da sonora, tem uma frase bonita, né? Que é o acordeão que saiu do salão de baile e veio para o palco, né? Que é... A gente faz a música popular, todas elas são músicas populares, né? O repertório da gente, né? Mas você já não tem aquela obrigação com o ritmo, né? Com aquela constância ritmo, a constância de dinâmica e constância de ritmo para que as pessoas... Então a gente começa a botar mais elementos, né? A gente pode trabalhar melhor o timbre, pode trabalhar melhor, flutuar melhor o tempo das músicas, trabalhar melhor com a dinâmica das músicas, né? E você vai estar trazendo elementos, outros elementos, que geralmente você não pode fazer isso na música para dançar, né? Porque o acordeão está muito ligado à dança, né? O acordeão de concerto é esse, o som é o acordeão que se toca para ouvir, né? A grosso modo seria isso, né? Com vários elementos da música erudita, né? O acordeão é muito relacionado à dança, né? Muito! No Brasil, né? A festa, né? Ele é festeira, o instrumento é festeira. Vocês têm uma passagemzinha pelo forró, os dois? Ah, com certeza! Não tem como ser brasileiro, acordeonista brasileiro, não tocar um pouco de forró. Tão lindo! Eu também toquei em grupo de música gaúcha também, tenho lá em casa ainda. É mesmo? Com baixa, lenço. Que ótimo! Tocava piuxado? Tocava, tocava. Tocava na noite, assim, já. E tinha... É uma escola, né? E na música nordestina também. Eu acho que o instrumento propõe isso, né? De você... Eu acho bacana, assim, até na formação, né? Do músico, você ter repertório de choro, ter repertório de forró, de música gaúcha, música de fronteira, de género. É o que o acordeon brasileiro representa, tudo isso, né? Todo uma... E você morar num centro urbano, você exercita isso, né? Você quer um repertório de música francesa, você não vai ser um músico francês nunca, mas você tem músicos que pensam como você em maior quantidade do que em uma cidade pequena do interior, né? Claro. Bom, e aí a gente começa aqui com o Suite Retratos, o primeiro movimento, né? Que é uma homenagem do Radamés para o Pixinguinha. Para o Pixinguinha. Como é que é esse arranjo de vocês? Como é que vocês vão tocar isso? A gente fez uma adaptação. É uma adaptação do... Eu tirei aquela versão que o Chiquinho do acordeon tocava, e aí o Toninho adaptou o acordeon como se fosse o bandolim, né? Ou vice-versa, a gente troca também as funções, né? Então seria... Mas a harmonicamente... E a... Acabou crescendo um pouco mais, né? Vem do encontro do Rafael Rabelo com o Chiquinho, mas também eu penso um pouquinho naquela gravação que o Joel fez com a Camerata Carioca também. Ah, querido. É muito... É. É em cima do arranjo do Radamés. Não é tão em cima assim, mas... Acabou ficando uma coisa meio nossa mesmo. Tem vários elementos que a gente acrescentou e acabou ficando com a nossa cara. Como é que é pensar arranjo para dois acordeões? Eu fico pensando em acordeões ou acordeons, né? Acordeões. Como é que é pensar? Porque você acabou de falar dessa coisa do bandolim, uma hora faz o bandolim. Isso que é uma coisa que eu acho que foi mais ou menos fácil entre a gente, né? Porque a gente tem experiência de ser solista, mas tem a experiência de acompanhar também, de fazer o groove, né? Fazer a levada do acordeão, né? Fazer a base para que o outro... Né? Isso vai de muito você ter interesse nisso, né? Porque o acordeão ali, ele se propõe a ser um instrumento muito solista, né? De ser o... Às vezes o acordeão fora do contexto do grupo, você fazer um groove fora do... Fora do... Sozinho, sem o violão, sem uma percussão. Você tem que ter interesse nisso e pensar assim, né? E tanto o bebê como eu tem esse interesse, né? Em fazer... Tanto que está solando, a alegria é a mesma do que está acompanhando, né? Eu acho que isso é um facilitador muito grande, né? De tocar em formações pequenas sem... Sem necessariamente uma formação constante, rítmica, né? Tocar em duo, tocar... Então você tem que ter... Tem que ter essa... Tem que ter essa... Essa experiência, né? De ter feito isso. Acho que isso... Tanto ele como eu... Contribuiu bastante. A gente tem. E facilita, né? Porque... Claro. Mantém andamento, fazer um desenho ritmo que seja... As pessoas quando ouçam... Fica claro para a pessoa que está lá, mas ao mesmo tempo fazer uma dinâmica quando o outro está acompanhando. E não é um arranjo muito... Ele varia bastante. A gente não tem, por exemplo, uma dinâmica... Aqui faz pianinho, ali faz forte. Ela varia, varia bastante, mas... É interessante que haja essa flutuação, que o outro também faça ao mesmo tempo. Claro. Vocês improvisam? Improviso. Bastante. Bastante. Quer dizer, tem uma conversa quase de choro aí, está rolando, assim, mais ou menos. Os arranjos são um esqueleto, né? São marcações que em cima daquilo você vai... Depende de como é que a gente acorda no dia e está afim de fazer. Até tem aquela do... Aquela do Arismar, que é linda também, né? Que perguntava para ele que era improviso, né? Isso é demais. Contei, contei. Não, contei. O que ele fala? Perguntaram para o Arismar. Mas você, né? Aquelas perguntas. Para você, que é o improviso, né? Aí ele falou, ah, improviso para mim é... Beleza e paciência. Muito bom. Daí a moça falou, poxa, mas é tão lindo isso. Como é que é? Beleza e paciência. Mas fale mais sobre isso. Ele, ah, se o improviso der certo, beleza. Agora, se for uma merda, paciência. Ela crente que ele estava filosofando. Exato. Achou que era uma coisa meio budista, né? Você falou, ah, esse cara é uma coisa, né? É um buru. É um negócio desse. Se for bem, beleza. Se não for, paciência. Já falei palavrão aqui. Não vai para o ar. 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 Vamos falar dessa composição sua, bebê? O Caminante, que começa aqui. É a segunda música do repertório. O nome dela é Caminante. Eu não quis botar Caminhante, porque já ia parecer com aquele choro do Nelson Cavaquinho, Caminhando. É porque tem uma linha de baixo no final dela que fica caminhando o tempo inteiro, junto com a melodia, né? Então, eu pensei, é uma coisa meio caminante mesmo, meio caminhante. E é um choro, né? É um choro com aquele meu sotaque sempre do sul, com aquela coisa, mas acabou ficando. E o Toninho chegou e deu o sabor dele, muito interessante na música também, no Caminante. É como a gente fica assim, batendo essa bola, né? Ele apresenta uma composição dele, eu tento dar as minhas pinceladas. Mas o que a gente fica contente assim, que esse circuito a gente está... Isso que a gente está sintetizando em dois acordeões é uma coisa que está acontecendo no Brasil inteiro, né? De ter um acordeão que é uma linguagem popular que ainda não está metodificada, né? E ainda não está... Você vai estudar acordeão hoje, você não tem material escrito, né? Você tem, assim, ligado a música... A música erudita, a música clássica, e geralmente são adaptações do piano para o acordeão, né? E o Brasil está... Ele propõe, sim, uma escola de acordeão, né? Na maneira de tocar, tanto a escola do sul, como a escola do nordeste, a escola do centro-oeste, né? E nesse encontro, acho que a gente faz um pouquinho de uma síntese, né? É um apanhado mesmo. Um apanhado sem querer, né? Na verdade, não é nossa ideia, nossa ideia é tocar. Claro. É, acaba saindo naturalmente. Mas acaba que a gente fica contente por estar podendo mostrar os dois acordeões nesse formato, né? Que é um circuito que o violão tem, que os grupos de câmera têm, né? Claro. E o acordeão carece desse tipo de circuito e desse tipo de material, né? Para circular. As pessoas têm cobrado muito da gente também escrever essas coisas. Ah, isso é bom. É. É ótimo porque quem vai tocar, você acha... Geralmente você acha muito para tocar a melodia e a cifra, né? Isso é o que mais tem, né? Que é mais um arranjo mesmo estabelecido para dois acordeões, você... Tem muito pouco, né? No sul tem mais coisa escrita, né? É. No sul tem mais a tradição da escrita, né? Do estudar com o método, né? De pegar o método, estudar, essa coisa. E é quase outra profissão, né? Porque o músico quer tocar, né? Aí você tem que escrever tudo isso aí também já é um... É quase um... É, Toninho, fala do forró classudo, que é um tema seu aqui do... Ah, então. Forró classudo é... Eu gravei ele a primeira vez com um quinteto de cordas, né? Não sei nem sol, nem lua. Ele é classudo porque a segunda parte é meio metida a besta, assim. Ela propõe uma coisa meio de música classuda. Mas daí, tocando com o bebê... Não, é uma música clássica, é uma música classuda. Mas daí o bebê já, tocando com ele, ele já puxou pro sul, né? Tudo, é brincadeira. Já ficou. Põe bombacha em todas as moedas. É, vem tudo com bombacha. Daí já pintou um forró com uma alpacata, essa coisa. Mas é um forró de duas partes, uma música simples assim, mas alegre. Bastante alegre. Aí vocês têm aqui o Choro de Cordel, Sivuca e Glorinha Gadeira. É, essa aqui eu acho que é a que está mais, assim, realmente arranjada mesmo, assim, com estrutura mais bem definida, né? Que é um Choro quase que inédito. Foi gravado, acho que é o... Uma das últimas composições dele, eu acho, né? De Sivuca. Uma música linda, linda. Um Choro lindo dele, da Glorinha Gadeira. Que a gente fez arranjo mesmo, assim, ficou bem, 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 um arranjo bem definido. E essa tem meio uma característica erudita mesmo, assim, da passeio, porque ela tem alguns movimentos, né? Eu acho que tem praticamente dois movimentos, mas dentro desses movimentos, tem um que é bem agitado, que tem bastante ritmo e tem um que é bem tranquilo. Então ela mais ou menos sintetiza o que é essa história que a gente está fazendo, né? Que é de mostrar o acordeon com várias nuances, várias... É um Choro de duas partes, bem definidas, bem diferentes. A primeira parte é Choro mesmo, e a segunda ele puxa mais um Maracatu. Olha! É... É muito bonito. Que lindo. E tem um Dominguinhos também no repertório aqui, o Fuga para o Nordeste. É, esse aí são os solos que a gente faz, né? Eu resolvi pegar uma música do Dominguinhos, que é bastante dançante, e que já foi gravada pelo Sivuca também. Foi? É, foi gravada pelo Sivuca. E tirar ela desse contexto de dança, né? Eruditizar, digamos assim, um pouco ela. Então eu tirei um pouco do ritmo e baixei a dinâmica dela em alguns momentos, enfim. Dei uma trabalhada nela para fazer uma... para ter uma outra roupagem, né? Então ela vai soar mais ou menos assim. E é um solo que eu faço, essa aí. Tem um solo do Toninho também, que é o... Qual é, Toninho? Que é uma valsa do Lupece, Miranda, chamada Quando Me Lembro, que o Sivuca adaptou essa música do bandolim para o acordeon. Ah! E é uma música que só ele tocava, né? Na verdade. E hoje vários acordeonistas estão tocando, né? Como uma homenagem até ao Sivuca. Difícil pra caramba. É, difícil. A terceira parte tem o movimento de fole, que você imita as palhetadas do bandolim, né? Ele passou essa repetição, quando ele quer ir feita na palheta, passou por fora. Que legal. E vários acordeonistas estão tocando agora como uma homenagem mesmo ao Sivuca. Que lindo, muito legal. É muito bonita, é uma valsa. Muito bonita. Eu fico pensando aqui no desafio que é para vocês fazer um show inteiro só com dois acordeões, que é um instrumento de muita personalidade, né? É. O bicho é grande, é barulhento, é um negócio assim. É tudo superlativo, né? A gente tenta trabalhar as energéticas o máximo possível. É, como qualquer instrumento, né? Ele pode ficar tremendamente alto. A gente conta umas piadas também no meio para não ficar tão chato. Não estou falando que fica chato, né? Não, mas eu sei, mas às vezes a sonoridade fica meio chapada mesmo. Mas a gente tenta usar o máximo de timbres que o instrumento tem para oferecer e tal. E não ficar na mesmice para não ficar chato mesmo. Porque pode ficar chato. Não, mas eu estou pensando justamente no desafio de ter o instrumento. Ele é um instrumento cheio de recursos, né? A gente sabe disso, mas é que como ele tradicionalmente é visto de uma outra maneira, ou é ouvido de uma outra maneira, é um desafio para você. É, exatamente, nesse sentido também, é um grande desafio. Tem gente que começa a olhar torto, ao princípio, assim, né? Mas eu vejo também que é hábito de dois violões, por exemplo, né? Geralmente os violões, o circuito dos violonistas eu acho uma coisa muito bacana, né? Porque geralmente eles tocam acústicamente, a emissão do violão é muito baixa, né? Ele se faz ouvir, o público que vai assistir sabe que é um conceito de violão, né? E a emissão é muito menor, é muito menor que a emissão de som do violão acústico, é uma emissão menor, né? Mas o público que vai já tem esse hábito, né? E eu acho que nesse circuito do sonoro a gente também está meio que desenvolvendo esse hábito, né? As pessoas irem para ouvir, sentar e para ouvir. A gente passou cada aberto também, teve um lugar que a gente passou aí que o pessoal, alguém avisou assim Pô, vamos ajudar na divulgação do show dos meninos do acordeon que vão passar por aí. Aí eu acho que alguém avisou assim de uma forma meio errada e chegou nas escolas e falou assim Ó, vai ter o show de dois sanfoneiros aí. E o pessoal chegou em peso, com latinha de cerveja, com o celular e tudo já. Celular, aliás, está sendo uma constante. E aí o cara chegou, o técnico do Sesc, pediu atenção, mas já os berros assim, né? Para o pessoal poder ouvir, porque lotou de gente, né? Lotou muito, tinha o quê? Umas 500 pessoas. Onde foi isso? Foi em um lugar em Santa Catarina, né? Mas, e quando o técnico pediu para desligar os celulares, rolou um riso geral, assim. E a gente, a gente, nossa, com medo, assim, muito medo. Isso aqui, que a gente quer ser repertório e acústico, né? 500 pessoas loucas para dançar. Mas, gente, está tudo errado aqui. E acústico, sem microfone, sem nada. Mas sobrevivemos, estamos aqui. Mas sobrevivemos...